Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a memória de dois grandes santos que defenderam a nossa fé, São Basílio de Cesareia e São Gregório de Nazianzo, eles defenderam a fé no Cristo como verdadeiramente Deus, Deus que se fez homem, Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro e o fizeram mesmo pagando com grandes sacrifícios. Basílio Magno viveu sua vida inteira um pouco deixado de lado pelas autoridades tanto imperiais como eclesiais porque ele continuava afirmando a sua fé no credo de Nicéia, ou seja, o credo que nós hoje também professamos e São Gregório de Nazianzo, que foi colocado como bispo de Constantinopla, também devia se reunir com os poucos católicos que permaneciam fiéis do lado de fora das muralhas da cidade. O testemunho de vida desses dois homens que souberam pagar o grande preço do testemunho da divindade de Cristo ilumina a nós que vivemos esse tempo de Natal, tempo em que nos voltamos para esta grande verdade. Aquele menino que nasceu em Belém é verdadeiramente a razão de ser do Universo porque Ele é Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, consubstancial ao Pai. Então, saibamos seguir o exemplo de São João Batista no Evangelho que nós proclamamos hoje, nós precisamos exaltar o Cristo e para que Ele cresça, nós precisamos diminuir. É interessante notar no Evangelho de hoje essa característica, as pessoas vão perguntar a João Batista se Ele é o Messias e João Batista dá respostas cada vez mais breves, ele diz primeiro, eu não sou o Messias, depois ele diz, não sou e depois simplesmente diz não, é como se a voz de João Batista fosse aos poucos morrendo para que a Palavra, o Verbo, o Cristo pudesse resplandecer. Assim devemos ser nós, São Basílio Magno, São Gregório de Nazianzo souberam ser bons profetas de Deus exatamente porque quando um profeta fala, é sinal de que Ele está calado e quem está falando é Deus, como João Batista, ou seja, nós não somos chamados a enriquecer o mundo com nossas opiniões, por ilustradas que elas sejam, devemos sim ser fiéis transmissores desta Palavra com P maiúsculo, uma Palavra que não é nossa, uma Palavra que veio a este mundo e deu sentido a tudo. Para que isso aconteça, nós devemos diminuir de tamanho, nós devemos aos poucos ir desaparecendo para que o Cristo brilhe e o Cristo apareça, assim, esses dois bispos extraordinários, Basílio Magno e Gregório de Nazianzo, assim também São João Batista e assim também uma ilustre querida Santinha, sim, Santinha por carinho, porque em santidade ela é grande, Santa Teresinha do Menino Jesus, cujo aniversário nós celebramos no dia de hoje. Santa Teresinha nasceu no dia 2 de janeiro de 1873, há 144 anos atrás, que o seu caminho, a sua pequena via de se rebaixar diante de Deus na humildade para exaltar a sua glória seja para nós também um grande incentivo para lembrarmos que não somente grandes profetas como João Batista ou grandes bispos como Basílio Magno e Gregório de Nazianzo, também pobres fiéis como nós precisamos diminuir para que o Cristo cresça. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.